Eu parei e comecei a meditar O que vai acontecer quando Jesus volta? Muitos vão chorar, muitos vão se lamentar Desesperados vão gritar É Jesus Cristo quem voltou Para a igreja arrebatar O povo sumiram, sumiram no ar O povo sumiram e com Jesus foram morar O povo sumiram, sumiram no ar O povo sumiram e com Jesus foram morar E quando o ar chegar com os anjos vão cantar O hino da vitória, santo, santo é Jeová E ao lado do Criador, para sempre vão morar O povo sumiram, sumiram no ar O povo sumiram e com Jesus foram morar O povo sumiram, sumiram no ar O povo sumiram e com Jesus foram morar Para quem ficar nesse mundo vai sofrer Vai correr desesperado Procurando salvação Procurando salvação Mas a porta está fechada O povo sumiram e com Jesus foi morar O povo sumiram e com Jesus foram morar O povo sumiram, sumiram no ar O povo sumiram e com Jesus foram morar 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 Amém. O Senhor mandou-nos avisar Ele está por vir e não tardará Veio arrebatar todos os fiéis Se você, irmão, se arrepender Dos teus pecados o Senhor vai perdoar Pode acreditar, Ele é rei dos reis Ele morreu por te, por mim, ali na cruz Todos sabemos que o Seu nome é Jesus Em uma cruz Ele morreu pra nos salvar Pro céu Ele quer nos levar Se quer o perdão, levante a mão Basta somente você se arrepender Pois Deus é amor, Ele é perdão e paz Não desabem e entregue tudo pra Jesus Porque Ele é puro e quer te dar a luz Ó Deus, eu tenho tantas bênçãos pra contar Onde na glória eu quero estar O Senhor mandou-nos avisar Ele está por vir e não tardar Ele está por vir e não tardará Veio arrebatar todos os fiéis Se você, irmão, se arrepender Se você, irmão, se arrepender Dos teus pecados o Senhor vai perdoar Pode acreditar, Ele é rei dos reis Ele morreu por te, por mim, ali na cruz Todos sabemos que o Seu nome é Jesus Em uma cruz Ele morreu pra nos salvar Pro céu Ele quer nos levar Se quer o perdão, levante a mão Basta somente você se arrepender Pois Deus é amor, Ele é perdão e paz Não desabem e entregue tudo pra Jesus Porque Ele é puro e quer te dar a luz Ó Deus, eu tenho tantas bênçãos pra contar Onde na glória eu quero estar Onde na glória eu quero estar Onde na glória eu quero estar Já estou de malas prontas pra ser a do Senhor Já estou pegando a estrada pra mensagem levar Levo a mensagem cantando com o dom que o Senhor me deu Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pra levar o evangelho com carinho e com amor Muitas almas estão sofrendo sem ter uma direção Precisando de ajuda, alguém que lhe dê a mão Muito em breve as trombetas nas alturas vão tocar É Jesus Cristo voltando para a igreja arrebatar A Seara é grande e pouco custa um seiteiro Pra colher o trigo e colocar no seu celeiro Vai, missionário, vai Você não está sozinho, Jesus Cristo vai contigo Você não está sozinho, Jesus Cristo vai contigo Você não está sozinho, Jesus Cristo vai contigo E aí, Lúcio? Fala, Luciano! Vamos cantar com esse povão abençoado aí? Vambora! Com Jesus é só! O mundo onde eu vivia Eu não tinha paz no meu coração Era só tristeza, dor, sofrimento, angústia e solidão Um dia encontrei alguém Que chegou pra mim e me deu a mão Não fez acepção, nem olhou pra minha situação Ele é Jesus de Nazaré Ele faz milagres, opera quando quer Ele é Jesus de Nazaré Filho de Maria E de José Morreu na cruz Pra nos salvar E foi para o céu Em breve vai voltar Quando estiver sozinho Quando estiver sozinho Desamparado Ele é teu amigo E está do teu lado Não há razão Para chorar Levante a cabeça E comece a cantar Ele é Jesus de Nazaré Ele faz milagres Ele faz milagres, opera quando quer Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Filho de Maria E de José Morreu na cruz Pra nos salvar E foi para o céu Em breve vai voltar Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Ele faz milagres, opera quando quer Ele é Jesus de Nazaré Filho de Maria Filho de Maria E de José Segura nas mãos de Deus E o mais Ele fará E o mais Ele fará Ele quer te dar vitória Basta você confiar Jeová é soberano Foi Ele quem nos criou Veja só que maravilha Fez tudo só por amor Foi por amor a você Foi por amor a você Foi por amor a você Mas a vontade dele Pra mostrar a gratidão Foi por amor a você 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 Faz a vontade dele Pra mostrar a gratidão Foi por amor a você 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 Que maravilha, fez tudo só por amor Foi por amor a você, amigo Foi por amor a você, irmão Faz a vontade dele pra mostrar a gratidão Foi por amor a você, amigo Foi por amor a você, irmão Dê sua mente pra Jeovar a sua gratidão Foi por amor a você, amigo Foi por amor a você, irmão Faz a vontade dele pra mostrar a gratidão Foi por amor a você, irmão Foi por amor a você, irmão Dê sua mente pra Jeovar a sua gratidão Foi por amor a você, irmão Foi por amor a você, irmão Faz a vontade dele pra mostrar a gratidão Foi por amor a você, irmão Foi por amor a você, irmão Dê somente pra Jeovar a sua gratidão Foi por amor a você, amigo Foi por amor a você, irmão Faz a vontade dele pra mostrar a gratidão Foi por amor a você, amigo Foi por amor a você, irmão Dê somente pra Jeovar a sua gratidão Dê somente pra Jeovar a sua gratidão A CIDADE NO BRASIL Não é lenda, quer livrar-te das condenas Deus divino, Deus dos bosques Rei Jesus e Pentecostes Faz de mim, Senhor, um vaso forte As igrejas, Rei Jesus Estão orando pra ter a luz Jesus Cristo nos conduz Deus, eu quero ser mais forte Travar batalha, vencer a morte Jejuar, subir aos montes Deus divino, Deus dos bosques Rei Jesus e Pentecostes Faz de mim, Senhor, um vaso forte As igrejas, Rei Jesus Estão orando pra ter a luz Jesus Cristo nos conduz Deus, eu quero te adorar Seu nome santo, Rei Jeová E as boas novas anunciar Deus, eu quero ser mais forte Travar batalhas Vencer a morte Jejuar, subir aos montes 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 Se você chegou aqui Pensando em desanimar Não fique desta maneira Deixe o fogo te queimar Porque Deus está aqui E a vitória quer te dar Porque Deus está aqui E a vitória quer te dar Abra o teu coração Tome posse da vitória O anjo está trazendo Benção pra te entregar Se o inimigo tentar te derrubar Deus manda fogo nele Manda fogo nele Manda fogo nele Manda fogo nele Por onde Jesus passava o milagre acontecia Curou a filha de Jairo, Lázaro fez ressuscitar Livrou Daniel da boca dos leões Ainda abriu o mar vermelho pra Israel atravessar Curou aquela mulher que há doze anos durava Deu vista aqueles dois cegos de Jericó Por onde ele passava a multidões acompanhava Ele operou no passado e continua a operar Abra o teu coração, come posse da vitória O anjo está trazendo bênção pra te entregar Se o inimigo tentar te derrubar Deus manda fogo nele e põe ele pra correr Manda fogo nele, põe ele pra correr Manda fogo nele, põe ele pra correr Manda fogo nele, põe ele pra correr Manda fogo nele Senhor, manda fogo nele Senhor, manda fogo nele e põe ele pra correr. Manda fogo nele Senhor, manda fogo nele e põe ele. Pra correr. Manda fogo nele. 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 Jesus Cristo, o autor da salvação, só Ele é o caminho que nos conduz à salvação. Muitos estão brincando com a palavra de Deus, amigo eu te peço agora, não faça isto não. Saiba que Jesus morreu pra te dar a salvação. Vem correndo, vem agora, Ele vai te dar a salvação. Enquanto aqui eu estiver, a Jesus vou exaltar. Vou levar minha missão, não pensando em parar. Mas quando aqui eu encerrar, com os anjos irei cantar. Com os anjos irei cantar. Eu nasci lá no interior. Eu conhecia Jesus Cristo dentro da congregação. A igreja era muito humilde, o fogo do céu caía. E quem se fazia presente, era o filho da irmã Maria. E quem se fazia presente, era o filho da irmã Maria. Os cultos de sexta-feira, era a de libertação. Os irmãos se reuniam, pra busca de Deus ou são. Lá não tinha vaidade, nem tão pouco confusão. Era todos humildes e viviam em oração. Lá não tinha vaidade, nem tão pouco confusão. Era todos humildes e viviam em oração. Quando ali ele chegava, começava a Deus louvar. Jesus Cristo batizava na hora da oração. Só dava irmãos pulando, cheio do poder de Deus. Jesus Cristo batizava na hora da oração. O círculo de oração cantava e tinha um som. As irmãs sempre estavam em jejum e oração. Pra ver o fogo cair dentro da congregação. O Senhor lhe respondia com poder e muita unção. O Senhor lhe respondia com poder e muita unção. Eu andava neste mundo, sem ter paz no coração. Um dia saí de casa, procurando solução. De repente eu encontrei uma humilde congregação. Foi ali que aceitei Jesus, dentro do meu coração. De repente eu encontrei uma humilde congregação. Ali que aceitei Jesus, dentro do meu coração. E hoje eu sou feliz, Jesus Cristo vive em mim. Achei uma solução, alguém que me desse a mão. Esse alguém é Jesus, aquele que morreu na cruz. Pra mim dar a vida eterna e morar no céu de luz. Esse alguém é Jesus, aquele que morreu na cruz. Pra mim dar a vida eterna e morar no céu de luz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto